Minuto, para falar a verdade, eu não vou fazer uma pergunta sobre imposta. Eu vou voltar na pergunta da Malu. Basicamente, no capítulo sobre trabalho e o futuro do trabalho, há uma discussão bem interessante lá e você também coloca uma frase do Arthur Lewis, que diz basicamente o seguinte, a cura fundamental para a pobreza não é dinheiro, mas conhecimento. Particularmente, eu achei essa frase muito interessante e, de fato, a gente sabe que a educação é algo muito relevante para a inclusão produtiva da população, principalmente a população mais vulnerável, e para enfrentar vários desses desafios que você coloca aqui no seu livro. Especialmente também os ligados ao mercado de trabalho. A literatura já documentou uma série de evidências dos efeitos positivos da educação sobre a sociedade. Você já trouxe aqui algumas dessas evidências. Por exemplo, os investimentos na primeira infância, que vai ter um impacto considerável na diminuição da desigualdade. Além disso, também a gente tem evidências sobre efeito na redução do crime, desigualdade racial, escolhas políticas, etc. Enfim, o fato é que a gente podia passar aqui horas, se não talvez dias, só discutindo evidências empíricas de resultados, mostrando que educação realmente tem um efeito na sociedade. Só que o que chama mais atenção é que, apesar disso tudo, costuma ficar em segundo plano, em governos do país, do mundo inteiro. Então, minha questão para você seria o seguinte, no seu entendimento, por que muitas vezes os governantes não dão atenção para a educação? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que parte de isso é porque é um longo-term investimento, e o payoff vem muito, muito, muito anos depois. E, como sabemos, as políticas políticas são direcionadas para ser muito short-termistas, e então eles estão procurando for coisas que vão ajudar a win a próxima eleição. E eles pensam que, eles pensam que, eles obviamente caram sobre o educação de crianças, mas, eles estão procurando for coisas que vão ter mais imediato político benefícios, e eu acho que isso é parte do problema. Eu acho que, o uso de educação é muito boa. Muitos países spendem na educação, mas os resultados não são muito bons, e tem que ter a loja de educacionais estruturadas, e isso também é um fato. Eu acho que, I think we need to, you know, in terms of citizenship, I think a key part of citizenship is forcing politicians to do a better job on investing in education. It is, you know, the highest rate of return investment in so many countries. The evidence I put in the book shows, you know, on average, globally, the rate of return to investments in education has been about 10%. That's a very high rate of return. And we could do a much better job than we're doing now. And pushing governments to invest more in education is one of the best investments they could make.